Olha só, hoje a gente vai passar um editorial falando só sobre roupa mais sofisticada, mais elaborada para grandes eventos ou então para você que usa um costume ou um terno para trabalhar no dia a dia, que tem um trabalho que exige esse tipo de produção. Hoje a gente vai falar sobre terno, costume e smoke. Nós estamos aqui na Estivaneli para conversar com a Marisela. Tudo bem? Tudo bem, Val. Hoje é dirigida a essa linha. É, hoje vamos falar do traje social. Isso, tem diversas opções aqui. O que eu gostei são tecidos diferentes, né? Isso. Peças mais em conta também, inclusive. É, nós recebemos uma remessa de costumes e ternos, né? Nessa semana. E são ternos que não são de lã fria, são tecidos sintéticos, mas eles já vêm misturados. Então é um tecido que tem uma tecnologia, é um tecido mais leve, é um tecido que não esquenta tanto. Olha esse, por exemplo. Esse aqui é um terno? Esse é um terno, né? De colete. Você olha para ele, você pensa que é uma lã fria, mas não é, tá? O toque é bem agradável. O toque é agradável. É um tecido encorpado, ele é acetinado, tá? Ah, por isso que tem esse toque agradável. Tem esse toque. Então é uma peça que dá um caimento bom, porque ele, esse tecido que fica mais encorpado, ele deixa o terno mais elegante. Mais firme. A produção aqui está bonita, porque ela está branca, preta, trabalhada levemente, o colete. Chique, né? Então isso aqui pode ser usado numa festa. A pessoa que costuma usar para trabalhar o colete também fica bonito, porque dá um acabamento bonito na frente, né? A camisa fica sempre bem arrumada, bem colocada, né? Dá um ar bem formal. Isso aqui, eu não lembro de vocês trabalhar com smoke. Isso é um smoke? Isso é um smoke, né? É uma versão mais contemporânea do smoke. Ele vem com acabamentos em cetim, no botão, na lapela, no botão do casaco. E para dispensar a faixa da cintura, a calça já vem com acabamento em cetim. Com coisa de cetim. De cetim. Agora me tive uma dúvida, ele está aqui de gravata, não é borboleta? Não, pode ser usado com a gravata. Ah, pode, não é obrigação. Não, não é obrigação. Esse aqui é o famoso black time, traduzindo para o português, a gravata preta. Então como que ele deve ser usado? Necessariamente com a camisa branca e a gravata preta. Ok, necessariamente com camisa branca e gravata preta. Não quer dizer borboleta. A tradição diz isso. E a pessoa pode usar isso para? Isso aqui é um traje de cerimonial. Ele pode usar em formaturas, em festas, em reuniões importantes. Casamento? Casamento, desde que não seja o noivo. Ah, ok. E essa gravata já é uma gravata mais fininha, não é a gravata tradicional. Sim, para acompanhar, fazer tudo na mesma linha. Isso, na mesma linha. Maravilhoso isso aqui. Bonito, bem bonito. Versão moderna. E esse marinho, que luxo, isso de um botão só? Isso. Esse é o mesmo tecido do primeiro que nós vimos, o tecido mais encorpado. É uma peça de um botão, que você pode utilizar a parte de cima como blazer, porque ela já vem mais ajustada, ela já vem com acabamento um pouquinho diferente. Para usar com jeans? Para usar com jeans, de repente. Porque, às vezes, a pessoa, ah, eu vou comprar um costume, mas eu não vou usar tanto. Então, compra uma peça que é uma peça mais... Nesse estilo? Nesse estilo, que tem a golinha bem menor. Você viu que a lapela é bem pequena. E você pode utilizar depois. Como blazer? Como blazer, a calça avulsa também. Porque aí você vai utilizar. Isso, porque olhando assim, parece um tecido de sarja até, mas não é. Não, o toque pode parecer, mas o toque ele é um tecido encorpado. Então, ele fica mais casual quando você usa com jeans, você pode utilizar com jeans. Amei esse chumbo cinza, não sei que cor é esse aqui, mas eu achei maravilhoso. Eu gosto muito desses tons. Esse é um cinza médio, aquele tecido sal e pimenta que a gente fala, que ele é todo... Aham. Ele tem uma diferença, pontuado, tem uma diferença de cor. As pessoas procuram costumes para usar durante o dia, às vezes tem um casamento, então não querem usar um terno escuro e não devem usar, né? Então, esse aqui é bom, porque você pode utilizar tanto antes das seis horas, como depois das seis horas. Ele pode ser usado à noite. Maravilhoso, porque você está com uma peça muito bem produzida. Produzida. E de acordo, mas não uma peça fechada. Fechada e não é também um costume muito claro. A gravata também está super bonita. É, um tom de vinho, né? Que é a cor do inverno, né? A gente fez uma produção com uma camisa cinza clara. E o toque também é muito bom. Muito bom. E esse aqui, ele tem um pouquinho de elastano também. É, mas quando você toca, você sente isso. Sente. Então, ele fica bem modeladinho no corpo, né? E esse marinho, que cor é essa? Esse é um chumbo. Chumbo. Ah, ok. Esses são os costumes que a gente tem da linha básica. Então, são costumes que, com preço melhor, a gente está trabalhando ele no chumbo, no marinho e no preto. Também vou receber o cinza médio, que é mais ou menos nessa tonalidade. Que é um terno básico, um costume básico que a pessoa não quer investir muito. Então, ela vem e pega uma peça dessa, que é bonita. Ela faz de quanto? Esse aqui está em torno de 560, a pessoa pode até 560. E ele é o mesmo corte... Dos demais. Dos demais. O que muda é o tecido, por isso cai sensivelmente o preço. E o acabamento da pessoa, olhando, é uma peça bem cortada. Bem cortada. Porque é essencial ter um tecido bom e ser bem cortado. Mas, é assim, como existe a tecnologia do tecido agora, ele não é aquele tecido totalmente sintético. Ele é um tecido misturado. Tanto que ele não tem o brilho do tecido sintético. Ele é um tecido fosco. Aparentemente, ele tem cara de um tecido muito bom. Muito bem. Vocês viram quantas novidades? Só que a gente mostrou 5 cores e modelos diferentes. Não é tudo igual. É que nem aquela história que falava de jogamento. O homem tem 2 sapatos, um preto e um marrom. Agora, só no preto, você tem 150 tonalidades, modelos, versões diferentes. Você que já é cliente da Estivar Nelly sabe disso. Você que ainda não é páss por aqui. Porque você encontra do básico, da bermuda, do chinelo até essa linha sofisticada e que valoriza. Você pode ir em qualquer evento, que é um terno, um costume ou um smoke. Aliás, o smoke está com uma cara moderníssima. Eu adorei isso. Uma versão mais jovem. Mais jovem. Uma coisa mais atual. Uma festa, uma formatura. Mesmo formando, às vezes, precisa alugar o smoke. Agora ele tem a opção. Ele pode comprar. Pode comprar. Inclusive, ele tem um preço bom também. Muito bem. E você ainda pode parcelar tudo isso, né? Isso. E também essas peças, Val, muitas delas, a gente trabalha do número 44 ao 66. Então, a pessoa que é maior, diz, ah, não vai encontrar um costume bonito. Isso é bom você falar, porque já comentaram comigo, ah, eu só vejo aquelas coisas de modelo. Isso. Não, isso aqui é porque vai vitrine, você trabalha até o 60? Até o 66. Então, é para quem usa uma calça número 60, para ver o tamanho do terno. Então, nós temos uma numeração grande, trabalhamos com a numeração grande, né? Se alguém precisar. De 40 até o 66. De 44, de paletó até o 66. E você me falou uma outra coisa também, que eu achei muito interessante, das calças. Calças avulsas. Calças avulsas. Isso. Então, a gente, nesses costumes que a gente está pedindo o terno, a maioria deles eu estou comprando a calça avulsa. Por quê? Porque às vezes a pessoa vem aqui e a calça não dá bem certo. O paletó dá e a calça não. Você pode trocar. Não, então, a gente faz a troca, né? Que é uma facilidade para a pessoa. E também, como o paletó tem uma durabilidade maior, às vezes a pessoa quer levar mais que uma calça. Daí ela vai ter por mais tempo. Para aproveitar mais. Para aproveitar mais. Muito bem. Você viu isso tudo só aqui no Estivanelle. Então, venha conferir todas as novidades aqui diariamente e no programa Quinzenaumento. Obrigado. Sucesso na voz. Obrigada, Vão.